Boku no Hero 252, parece que finalmente temos a redenção de Endeavor tomando forma. Uma forma de tentar espiar seus erros e compensar sua família por tudo que causou. E eu achei muito boa a escolha dele. Além disso, temos o nosso trio jovem, os monstros ali que estão se formando mais prontos do que nunca, mas ainda falta algo pra eles. Quer saber o que é? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Boku no Hero 252, mais um capítulo da família Todoroki. Mas eu acho que agora fechamos esse mini arco da família de uma forma que eu achei interessante, até tocante. É bom ver todos os esforços de Endeavor em compensar a sua família. E você vai entender um pouco mais aqui o que ele está passando nesse ponto. Aliás, temos várias coisas interessantes pra destacarmos aqui, como o Nob de Boku, qual será o Nob? Eu vou falar disso já. Temos também agora, o que acontecerá? Eu achei que esse arco de treinamento seria um pouco maior, se estenderia a mais. Porém, foi bem curto, mais curto do que eu imaginava. E a Grande Guerra se aproxima. Estariam os jovens preparados ou falta algo para eles? Eu acho que falta algo e é disso que a gente vai discutir. Antes de eu falar, aproveita pra se inscrever, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho pra receber notificações. Escritão Mangalático, deixa aquele like pra dar uma ajuda pro canal. E agora sim, vamos falar de Boku no Hero 252. Capítulo que começa com o Endeavor verificando se os meninos estão machucados. O Bakugou conseguiu escapar do abraço do Endeavor ali, pergunta a Todoroki o que aconteceu com o vilão. O mesmo foi capturado. E Andy não parece muito feliz por ter sido derrubado por algo que não fosse as chamas de Endeavor. Deku verifica se as pessoas próximas estão machucadas e garante que todas elas ficarão bem. Bakugou está extremamente confiante em dizer ao Endeavor que eles concluíram a tarefa que ele havia pedido. Eles foram mais rápidos que o herói número 1. E Endeavor os elogia por isso. Aqui podemos ver que heróis são humanos também. Endeavor na tentativa de salvar o seu filho com uma pequena esperança que isso fizesse Natsu não falar mais com ele. Acabou cometendo alguns erros de julgamento e escolhas na batalha. As emoções são coisas que não podem ser suprimidas. O que eu achei curioso aqui, ele dizendo que nunca foi a sua intenção tirar nenhum de seus filhos da sua vida. Por que isso? Houve mais pessoas por trás das escolhas de Endeavor? E o fato de Natsu dizer que não importa o que ele diga, as palavras, a voz de Toya ainda ressoaria na sua cabeça após aquele dia. Deixa meio claro que talvez Toya se queimou mesmo e deve ter ardido em chamas. E os seus gritos de desespero marcaram Natsu. Mas mesmo Natsu e assim como Shoto, eles estão se preparando para perdoar Endeavor. Ender termina de falar e Natsu observa que as chamas estão mais suaves. Diferente do que ele sempre viu emanar de seu pai. Ender não quer perdão. Apenas compensar o que ele fez. E aqui ele toma uma decisão que eu achei interessante e bem justa da sua parte. E antes de falar dela, ficamos sabendo que Bakugou agora tem um nome de herói. E ele diz que já decidiu qual é, mas não vai contar nem para Deku nem para Todoroki. Qual seria o nome deles? Qual vocês acham que seria o nome heróico de Bakugou? Eu chuto Dinamite por razões óbvias ou Dinamite, quem sabe. Seria muito legal. Ou talvez o Ground Zero, esse eu gosto bastante. Ou o Mapo Explosion. O Mapo Tofu é aquela comida picante que a Fuyumi fez e ele comeu e adorou. Ground Zero ou Marco Zero seria uma homenagem interessante. Eu vou explicar ela já também. E você, qual acha que seria o nome heróico de Bakugou? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que Bakugou quer contar o seu nome de herói antes para o Best Dynasty. No capítulo daquela festa de Natal descobrimos a conversa que os dois tiveram e ele pede que Bakugou volte no segundo ano depois de obter a sua licença provisória para informá-lo sobre a sua escolha, a escolha do seu nome. Também está bem claro que as palavras de Dinamite sobre o que faz o nome heróico são a inspiração para Bakugou finalmente fazer a sua escolha. E isso pode nos levar a um gancho interessante já que Dirist e Hawks tem aquela pequena desavença ainda não resolvida. Nesse capítulo também confirmamos que Endin, o vilão, tinha mesmo o poder, como eu falei, de controlar os sinais de trânsito que foram amplificados pela droga. Mas que poder mais estranho, né? Detalhe para a profecia da escuridão surgindo na mente de Endeavor. E realmente parece que ela vai se intensificar com a sua próxima escolha. Os garotos foram enviados de volta para a escola após o evento e eles evoluíram, mas ainda falta algo. E começa a pensar que para esta grande guerra que se aproxima, enfim, poderemos ver o despertar das individualidades dos jovens heróis. O catalisador certo pode fazer com que os poderes evoluam. O que resulta na individualidade ganhando um novo nível de força ou novos aspectos em sua natureza que antes não eram possíveis de ser alcançados. E eu estou curioso para saber como será a de Bakugou e a de Shouto. O poder de gelo, por exemplo, de Geten evoluiu quando o Redestro se queimou. De uma simples manipulação de gelo para até mesmo a capacidade de alterar a sua temperatura. Então eu acho que focaremos nesse despertar no próximo estágio. Por fim, antes de voltar para casa, Endeavor diz a Fuyumi que ele planeja construir uma nova casa. E ele diz a Fuyumi que Rei e todos eles podem por fim ir morar juntos nessa nova casa. Ender decide ficar ali e se distanciar da família. Eu achei muito legal a escolha dele de se afastar do que tentar ficar corrigindo as coisas. O tempo é o melhor curador de feridas. Isso também deixa ele livre para lutar tranquilo contra qualquer vilão. Se sua casa for sempre atacada e seus familiares sempre acabarem reféns, isto pode ser um tanto quanto problemático. Isso também significa, galera, que estamos entrando agora acho que na segunda fase desse arco. Vai ser mais concentrada na força de libertação. E eu acho que o Endeavor ainda continuará treinando meio que secretamente os garotos para eles evoluírem. Mas em breve teremos, quem sabe, o possível desfecho entre Hawks e Best Genest. Eu não acho que o Best realmente esteja morto. Eu não acho. Acho que talvez ele e o Hawks estejam trabalhando juntos ali disfarçados. Mas pode acabar se tornando uma situação em que Bakugou, sem saber desta possível aliança, tente encontrar o seu mentor e descubra o que Hawks fez. Isso daria início aos conflitos e seria definitivamente o momento perfeito para ele revelar o seu nome. E daqueles nomes que eu citei, definitivamente eu gosto bastante de Ground Zero ou Marco Zero. Especialmente agora que sabemos que tem o Marco Zero em caminho. Porque esse evento representou um novo começo para Bakugou em termos de mudança da sua personalidade e da sua mentalidade. Bem como os temas de algo que pode significar a destruição, mas também a reconstrução. Então ele interpretou tudo isso. É um nome que eu acho que dá a dualidade que combina muito bem com Bakugou nesse ponto. Mesmo quando tudo parece destruído, você pode se reerguer novamente. Não é uma imagem infalível de vitória, mas a vitória ainda estaria lutando entre os escombros de qualquer maneira. O Marco Zero ao qual me refiro em caminho é o evento em que Best Dinest foi gravemente ferido para proteger Bakugou. E temos a última luta de All Might com o All For One. E eu acredito que esse momento seria perfeito para Bakugou reconhecer a importância de seus mentores e nomear esse Marco Zero como seu nome heróico. Definitivamente foi um bom capítulo. Eu sinto que os sentimentos de Natsu foram respeitados e que o Endeavor não está tentando apressar as coisas, esses sentimentos. Dando a sua família o espaço que ele acha que eles precisam e que eles merecem. Eu ainda vejo isso também como uma ótima configuração para o arco da escuridão. A tal da profecia. Que vai mover a gente aí para os planos dos vilões e principalmente os conflitos de Hawks. Fico curioso agora para saber como vai se desenrolar. Eu achei que esse estágio duraria um pouco mais. Mas o Endeavor mandaram os garotos de volta para a escola. Pode ser que eles ainda continuem ali trabalhando com ele, treinando sob a sua tutela. Mas eu achei que também mostraria um pouco mais sobre Toei. Não foi o momento aí. 250 capítulos e temos esse mistério no ar. Vimos o rosto dele há pouco tempo. Eu quero logo esta ligação entre Dabi e Toei confirmada ou desconfirmada. Temos agora também Shigaraki que deve voltar já no próximo capítulo. Mostrando um pouco mais aí da sua peculiaridade, da individualidade. Se preparando, abrindo todo o terreno para receber os poderes de All for One. E eu acho que All for One vai dar os poderes inicialmente para Shiga. Mas eu acho que tem muito mais por trás disso. Ele deve estar tentando preparar um terreno para outra coisa. Quem sabe tomar o corpo e o poder de Shiga. E bom, é isso galera. Eu não acho que o All for One vai entregar tudo de mão beijada para Shigaraki assim. Passar todo o seu poder e ele vai ficar sem nada. Eu acho que tem um plano maior e não vimos tudo desse vilão ainda. Eu ainda acredito que ele vai ser o vilão final lutando contra o Deku, o Midoriya 100% já dominando para combater esse grande vilão. Eu acho que vai ser mais ou menos essa configuração. Resta a dúvida, Shigaraki tem salvação depois daquela história dele? Uma história pesada, densa, cinzenta. Ele pode se redimir? Ele pode encontrar o caminho do que é ser um herói? Ou não existe salvação para ele? É bem interessante, é um personagem complexo que foi feito para Boku no Hero Academia. E você, o que acha? Deixa aqui nos comentários. Shigaraki ainda tem salvação? Pode se tornar um herói no futuro? Ou definitivamente vai perder a sua vida sempre lutando do lado dos vilões? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, compartilha, chama os amigos para o canal. Se quiser ajudar meu trabalho de alguma outra forma, você pode se tornar membro e entrar no nosso grupo para trocar uma ideia. É isso, muito obrigado por assistirem. Até os próximos vídeos. Fui.